A CIDADE NO BRASIL Pinte, ó Deus, a minha vida Com o pincel de um grande pintor Desenhe no seio da alma O símbolo do teu amor Faça da minha história Um quadro lindo de se ver E mostre aos meus inimigos Que eu nasci pra vencer Foram as folhas Pelo vento levadas do chão A minha alma é como as folhas das tuas mãos Eu te amarei onde estiver Tu és o guia dos meus pés Sei que tu não me deixarás Pois tu és Deus da minha vida São grande as minhas frases Pois sou feito de carne aqui Choro por não ser perfeito Pois tu me desenhas assim Sei, ó Deus da minha vida Que o teu plano é me fazer feliz Só não me deixe sozinho Sei, ó Deus da minha vida Sejas meu amigo aqui Eu te amarei onde estiver Pois tu és o guia dos meus pés Tu és o guia dos meus pés Sei que tu não me deixarás Pois tu és Deus da minha vida Só não me deixe sozinho Eu te amarei onde estiver Senhor ou tu és Eu te amarei onde estiver Porque eu tenho dentro Agreima